Fala galerinha do canal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Pra você que ainda não me conhece, eu sou o Vinícius E eu tô trazendo aqui pra você hoje mais um pouquinho Sobre esse jogo nostálgico, mano O jogo do Need for Speed Underground 2 Vamos lá continuar o nosso game aqui Já estamos com o pejozão aqui na garagem Vamos lá, vamos pra cidade E eu tô pensando aqui, rapaziada No último episódio a gente parou aqui A gente vai fazer umas turnagens aqui no nosso pejozinho E vamos fazer essas três corridas aqui hoje São, aqui ó, cadê? Pista de aceleração, tá vendo? Um, dois e três Que são essas que tem o xizinho Essas que tem o xizinho, elas são as corridas patrocinadas E a gente vai ganhar uma graninha legal Vamos ver de qual que a gente tá mais perto Estamos mais perto dessa Vamos tirar a estarela Porque daí a gente vai fazer a estarela E aí 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 Vamos ver essa aqui. Vamos ver essa aqui. Vamos ver essa aqui. E se acredita que pode fazer algo com este carro, vá ter a linha de saída. Está duvidando de mim? Vamos ver então quem é o melhor. Vamos ver essa aqui. 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 Vamos ver. Vamos ver essa aqui. Vamos ver essa aqui. Vamos ver. Vamos ver essa aqui. Vamos ver essa aqui. Vamos ver. 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 aqui. Vamos ver. aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Saying on the wire. There is a ver the action brewing at the hotel plaza. I haven't been able to pinpoint the exact location. Yes, that one. No one here. I had already shown you. I can see. It is in the same place. Olha esse farolzinho, cara, dessa primeira leve eu acho muito feio, igual esse aqui, mano. Vamos porçar uma ponteira de escape muito louca aqui, essa Ace, e vamos trocar as rodas desse carro. Vamos ver como ficou bem legal, como os peijosinhos. Olha essa aqui do peijo, ficou da hora, hein? Essa aqui também ficou legal, como os peijosinhos. A Conic, que é da hora, que tem uma roda chamada blatante, se eu não me engano. Eu acho muito louca. Faz isso? Até que ficou da hora, hein? Uma roda grandona, assim, fica legal. Essa Antávio, até que não gostei, não. Parece a roda original do peijãozinho. Olha lá. Mas a mesma coisa linda, que essa parece que os raios são mais filhos e tem mais. Não gostei também. Nossa, essa deus, que roda é feia, mano. Tá bom que a roda é feia, por enquanto. Eu pensei nessa. Ficou legal, né? Esse bebê ficou legal. Vamos para essa aqui, que é parecida com a roda original. Vamos nessa, rapaziada. E aí, rapaziada. E aí, rapaziada. E aí, rapaziada.